Bom dia, good morning children! Bom dia, crianças! Bom dia, papai! Bom dia, mamãe! Eu sou a professora de inglês, mais uma vez estou aqui para passar o pouco que eu conheço para vocês, para a gente brincar um pouquinho, a gente vai ouvir música, ok? Então, olha só, o pré 1, o pré 1 já tem, tem o livro e a gente já começou a usar em sala de aula, ok? Vou apresentar o livro novamente, o livro é esse aqui, olha só, Gantropes, One, ok? O livro é esse aqui, tá certo, pessoal? A gente já começou, eu vou só revisar as nossas páginas que foram feitas, ok? Ok, papai e mamãe? Vamos aí orientar, orientar as crianças, tá? Eu peço por gentileza, papai e mamãe, não façam as atividades para as crianças, ok? Direcione, fale, não, a cor é essa, né? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, estou aqui à disposição para vocês tirarem dúvidas, ok? Pode me procurar, pode mandar mensagem sem problema, tá certo, pessoal? Então, olha só, porque aqui em casa, aqui em casa, eu tenho uma criança que ela está no primeiro ano. Se eu for colorir o desenho dela, se eu for fazer a reta que ela tem que fazer, né? Eu vou tirar a oportunidade dela fazer, dela errar e consertar o erro dela, não é, pessoal? Não é toda vez que vai acertar, ok? Então, direcione, não faça as atividades para os seus filhos, ok? Qualquer dúvida, chamar o novo está aqui à disposição. Então, vamos lá. Página 3, página 3, temos aqui school. School, quer dizer, escola, a nossa escola. O que a nossa escola tem? A nossa escola tem crianças, tem professor, tem um quadro, não é? E aqui são os materiais dos alunos, ok, pessoal? Aqui é a primeira unidade. A gente já fez, eu até pedi para fazerem, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, vocês vão colar, colar os desenhos aqui. Vocês vão lá na página, na página 73. Até marquei. Vocês vão na página 73, vocês vão tirar, né? Essas figuras aqui, isso aqui é para vocês, para a criança, colocar em qualquer lugar, né? Mas, olha, vocês vão tirar essas três personagens e vão colar aqui, ok? Rapaz, 73, vocês vão colar, tá certo? Página, página, aqui olha só, na página 5, o que vocês vão fazer? A criança vai contornar aqui, vai pegar o lápis de escrever, contornar aqui a cabeça do menino, do garoto, aqui a cabeça da garota e vai colorir aqui, olha só, colorir aqui, beleza? Mesmo onde está em branco, ok? Página 5. Página 6, o que vai fazer? Vai marcar, né? Aqui, ó, book, vai marcar, chair, table, depois vai colorir. Aqui o book está contornado de vermelho, então a criança vai pintar de vermelho. A cadeira está contornado de azul, blue, então vai pintar de blue. A mesa está contornado de amarelo e yellow, então vai pintar a mesa de amarelo. Ok, pessoal? Temos aqui também, na página 7, temos aqui, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na página 75, vão destacar e colar aqui, ok, pessoal? Vocês vão colar as figuras na página 75, olha só, essas figuras aqui, tá certo? Página 70, 75. Ok? Muito bem, página 75. E aqui, aqui a criança vai pegar o lápis de escrever e vai contornar, olha só, a seta, a seta está direcionada para cá, então a criança vai contornar. Olha aqui também, olha aqui também, papai e mamãe, olha só, e aqui também, está pontilhado, né? Vai contornar. Ok? Então vamos lá, vamos lá, temos na página, na página 9, temos, é, temos aqui, olha só, aqueles na página 75, tem as figuras, aí vocês vão colar as figuras e vão marcar, né? Aqui, aqui é a tesoura, olha só, a tesoura aqui, ok? Vamos marcar, beleza? Ok? E aqui, na página, na página 10, temos aqui, vocês vão olhar, né? A criança vai olhar e vai marcar, temos as tesouras aqui, ó, marca aqui a tesoura da tesoura. Temos aqui os papéis, marca o papel aqui, os papéis, entendeu? Marcar, ok, pessoal? Vai marcar. E na página... Na página, ok? Vamos marcar. Na página 11, temos aqui a segunda unidade, colos. A gente vai falar de cores, ok? Aí vocês vão lá na página 11 e vão pedir para as crianças colorir. Aqui, olha só, página 12, 12, o que vai acontecer? Vai colorir aqui, é o red, né? Colorir de vermelho, yellow, amarelo e blue, azul, ok? A tia Marinalva trouxe as cores aqui para vocês repetirem comigo, tá certo? Ok? Então, a atividade é só até a página 12, tá bom, papai e mamãe? Ok, olha só, a tia Marinalva trouxe aqui. The color is red, repete a tia Marinalva, red, 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 ok? Então, essa cor é vermelha, ok? Tem alguma coisa red? Oh, yes, red, yes, red, ok? Red, thank you. Oh, red, olha só. Strawberry, strawberry, is red, ok? Uh, ok, next color is blue, blue, blue. Repete a tia Marinalva, blue, blue. Olha só, tem alguma coisa blue? Oh, the balloon is blue, yes? Blue, I like blue, eu gosto de azul. Ok? Uh, next color is yellow, yes? Yellow. What is this color? Yellow. Repete a tia Marinalva. Yellow, yellow. Yes, tem alguma coisa yellow? Uh, the balloon is yellow, yes? Yellow, yellow. Ok? Now, let's sing it, yes? 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 Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. MAMMY SHARK MAMMY SHARK MAMMY SHARK MAMMY SHARK MAMMY SHARK